Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de começar este ponto da ordem do dia sublinhando do que é que estamos a falar quando falamos em cuidados paliativos. Acho que todos temos presente que os cuidados paliativos são hoje consagrados na lei como um direito humano, na lei 31 de 2018, no seu número 6, que diz, e vou ler, as pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida têm direito a receber cuidados paliativos através do SNS com o âmbito e forma previstos na lei de base dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos permitem acesso a cuidados de saúde que podem intervir ativamente no sofrimento das pessoas, que permitem que elas não sejam deixadas, elas, as pessoas doentes e as suas famílias em sofrimento implorável ou destrutivo, por doenças progressivas como demências, cancros, ABCs, enfim, e que os ajudam a viver o seu fim de vida, que pode ser anos, meses ou semanas, com dignidade e com qualidade. E por isso, quando falamos de cuidados paliativos, falamos, um, de um direito humano e, dois, de cuidados de saúde que são humanizados e que correspondem a um avanço da medicina. Talvez por isto, por ser esta a compreensão atual do que são os cuidados paliativos, haja nesta casa uma grande concordância, um grande consenso sobre a sua importância e sobre a necessidade de os promover. E isso eu acho que é um ponto de partida que importa realçar. No entanto, e dito isto, sendo um tema que convoca a todos, porque todos estamos de acordo, estamos também todos muito conscientes de que estarmos longe de cumprir este direito consagrado na lei. Estamos longe de cumprir o direito de que todos os doentes, todas as pessoas que necessitem desses cuidados, o terão dentro do SNS, nos moldes definidos pela Lei de Base dos Cuidados Paliativos. E há muitos dados que confirmam, nenhum deles desmentidos, com base num relatório do Observatório dos Cuidados Paliativos, e vou citar apenas alguns. São conhecidos, mas eu vou citar apenas alguns. Sete em cada dez pessoas que precisam de cuidados paliativos não têm acesso a esses cuidados. No SNS há muita falta de recursos humanos dedicados e formados em cuidados paliativos. Por exemplo, há 66 médicos quando deviam existir 496, há 243 enfermeiros quando deviam existir 2.348, há 17 psicólogos quando devia haver 195. Os profissionais estão, portanto, muito sobrecarregados, o que leva a maior dificuldade na garantia de qualidade dos cuidados prestados. É difícil encontrar médicos dedicados a tempo inteiro nos serviços, só existem 30% dos serviços. Faltam equipas de prestação de cuidados paliativos domiciliários. Há 25 equipas comunitárias no país, a meta do Governo era 54. A referenciação dos doentes para cuidados paliativos é feita tardiamente, já em fim de vida. A verdade é que também se fossem referenciados mais cedo, provavelmente o SNS não teria resposta. E o maior atraso no atendimento em cuidados paliativos está, dramaticamente, nos cuidados paliativos pediátricos. Haverá em Portugal, estima-se, 8 mil crianças com necessidades destes cuidados que não têm resposta. Nesta Comissão, sobre este assunto, já ouvimos o Observatório dos Cuidados Paliativos, a Associação dos Cuidados Paliativos e a Senhora Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Paliativos e nenhuma destas entidades desmentiu a descrição que aqui faço, obviamente sendo com situações sobre ela, mas a descrição desta situação não foi desmentida. O que é que se pode acrescentar? Enfim, já houve dois planos estratégicos elaborados por este Governo, com metas definidas por este Governo, para dois anos, portanto num total de quatro anos, que não foram cumpridos. A Senhora Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Paliativos diz que a razão pela qual não foram cumpridos é porque não há médicos em número suficiente para esta especialidade e não há formação que atribua esta especialidade, mas então fica a pergunta, se o problema está identificado e é de recursos humanos qualificados, porque é que se continuam a definir metas que já sabemos que não vão ser passíveis de realização. E portanto há aqui uma descoordenação que parece querer estar mais no campo da boa vontade do que no campo da capacidade de realização e valeria mais a pena ser realista e definir aquilo que é possível fazer em vez de constantemente atirar para metas que não têm capacidade de execução. Não há camas de cuidados paliativos nos centros hospitalares universitários, por exemplo o IPO não tem uma unidade de cuidados paliativos. O Ministério da Saúde não publica dados por si próprio, não sabe quantos recursos têm atribuídos, não sabe quantos elementos as equipas têm, isto dito pelo Diretor do Observatório, que também diz que foi quebrado o protocolo com o Observatório por parte do Ministério da Saúde e que se quebrou esse celo, sendo que o Observatório é de facto quem disponibiliza a informação. Diz também o mesmo Observatório que se tapa o sol com a peneira, enfim, que o que acontece é que os internamentos em cuidados paliativos têm uma duração no tempo, quando essa duração acaba passam para a rede, e vou terminar, passam para a rede nacional de cuidados continuados, onde não existe esta especialização e houve dificuldades acrescidas no tempo da pandemia. Portanto, Sra. Ministra, a pergunta que deixa é esta. Dois planos falhados depois, a Sra. Ministra tem metas no Orçamento de Estado, como é que pretende cumpri-las este ano, como é que se pretende diminuir este fosso? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada aos Srs. Deputados Ana Rita Bessa, Ana Maria Silva, Cláudia Bento, ao Sr. Deputado José Manuel Poreza, ao Sr. Deputado Paula Santos e ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Eu vou responder às questões em bloco, abordando essencialmente três temas. O tema daquilo que foi a evolução dos cuidados paliativos em Portugal, que para quem possa estar menos atento não tem 40 anos, como o Serviço Nacional de Saúde. Foi criado, foram criados, quando foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e depois criada como rede autónoma pela Lei 52 de 2012. Vou abordar aquilo que são alguns dos aspectos que aqui foram suscitados a propósito do relatório de outono de 2019 do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, que como também já foi referido, se refere a dados vigentes a 31 de dezembro de 2018 e vou procurar responder àquilo que fizemos na anterior legislatura, concretamente aquilo que foi feito pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos nos seus planos estratégicos já desenhados e um deles ainda em curso e àquilo que já fizemos desde o início desta legislatura e aquilo que temos previsto até ao final deste ano. Primeira nota, como o referi, importa não esquecer que estamos a falar de respostas que no nosso país têm um enquadramento específico relativamente recente, independentemente daquilo que fossem já as soluções que, ao nível de algumas instituições, e com uma resposta precursora tenha sido desenvolvido. E, portanto, gostava de destacar que, por exemplo, o IPO, o Instituto Português de Oncologia de Coimbra, mesmo do Porto, já tinham respostas nesta área ainda em datas anteriores, há daquilo que veio depois a ser a formalização da rede e do seu enquadramento. Em junho de 2016, a Comissão Nacional para os Cuidados Paliativos, nomeada, elaborou dois planos estratégicos para o desenvolvimento dos cuidados paliativos, a um de 2017 e 2018, cujo horizonte temporal coincide com o do documento que serviu de base a este questionamento ao Governo, e o de 2019 e 2020 está ainda em execução. Vale a pena a este propósito referir que, de facto, parecem muitos números e temos aqui alguma dificuldade de acompanhamento daquilo que é esta realidade dos cuidados paliativos. E, portanto, quero também deixar já bem claro que a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos tem estado a desenvolver com a Administração Central do Sistema de Saúde um BI dos Cuidados Paliativos para permitir a monitorização das equipas a nível hospitalar e dos cuidados de saúde primários, e, de facto, sem isso torna-se difícil saber exatamente, ou por outra, todos saberem cada um dos pormenores daquilo que é o desenvolvimento e o trabalho que tem estado a ser realizado. E, portanto, este é um aspecto que está no terreno e que esperamos que esteja concluído até ao final do ano. Relativamente aos dados do relatório, que são aqueles que hoje aqui nos trazem, é tudo, todos os números que foram referidos são os que constam do relatório, mas eu gostava de sublinhar que também o relatório diz que a taxa de cobertura determinada com base nos dados disponíveis será de 23,3%, que está em consonância com o preconizado para dois anos de implementação de um programa de cuidados paliativos. E, portanto, de acordo com as referências bibliográficas utilizadas pelo relatório, sobre os quais poderíamos discorrer, mas que penso que não é tema desta interpelação. Depois, referir ainda que na anterior legislatura foi feito um trabalho enquadrado, de facto, pelo plano estratégico 2017-2018, bastante significativo, embora difícil. É sempre difícil trabalhar em áreas que estão ainda em desenvolvimento e em progresso. No que se refere à estimativa das necessidades de camas de cuidados paliativos, a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos definiu que a rede tenha entre 40 a 50 camas de cuidados paliativos por milhão de habitantes. e, portanto, nós temos neste momento, a maio de 2020, 387 camas, deveríamos ter 491 de acordo com esta indicação, o que significa que não estamos lá, mas que também não estamos no sítio onde alguns nos pretendem colocar. A aposta tem sido a de fazer chegar os cuidados paliativos onde quer que os doentes precisem deles, independentemente de essa resposta estar ou não associada a uma cama. Por isso, temos apostado nas equipas consultoras de cuidados paliativos, sejam elas equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos ou equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. Portanto, as duas respostas, cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Equipas destas, equipas consultoras, que se deslocam a todos os locais onde os doentes estão e têm necessidade de cuidados paliativos, incluindo cuidados continuados e integrados. Mantém-se também a recomendação de existir uma equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos por hospital centro-hospitalar barra unidade local de saúde e temos neste momento 44 equipas a funcionar. E com isto também preciso aquilo que era a resposta à pergunta que o Sr. Deputado José Manuel Pureza colocou. E sim, Sr. Deputado, também estamos completamente de acordo que aquilo que é o papel que temos que garantir, até em termos do Ministério da Saúde, é assegurar que as decisões de fim de vida têm condições integrais para ser respeitadas. Pensamos que o alívio do sofrimento de fim de vida é algo que faz parte dessa resposta que ajuda a uma ajuda, é fundamental para uma decisão e uma escolha informada. Mas voltando, além das equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos, gostava de referir que temos também, como é sabido, equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos e aí é onde temos sentido maiores dificuldades na alocação de recursos humanos. Deveríamos ter 54 equipas nos agrupamentos de centros de saúde, uma equipa por 150 mil habitantes. Estão atualmente em funcionamento 27 equipas. Sra. Deputada Paula Santos, o que é que já aconteceu desde a data que refere? Entraram em funcionamento já este ano 4 equipas nos seguintes agrupamentos de centros de saúde. Maia Valongo, não foi este ano, foi nesta legislatura. Maia Valongo, em outubro de 2019. Espinho Gaia, novembro de 2019. Gaia, fevereiro de 2020. Almada Seixal, junho de 2020. Embora ainda com resposta apenas para Almada. Ainda nos falta a cobertura de recursos humanos que permita também abranger o Seixal. Não escamuteando aquilo que são as dificuldades nesta área e, portanto, com total transparência, criámos ainda, no final de 2019, uma equipa no acesso de Gondomar. A médica coordenadora esteve em estágio até dezembro e, neste momento, está de baixa por gravidez. E, portanto, esta equipa não conta ainda, embora já tenha estado criada, digamos assim. Portanto, nós tínhamos assumido que este ano teríamos 10, o nosso investimento nesta área em termos de cuidados paliativos, envolveria designadamente a criação de 10 equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. Já tivemos 5 criadas, mas neste momento temos 4 em funcionamento e temos mais 5 planeadas. Portanto, não só a normalidade do funcionamento desta quinta, que tem razões, felizmente, boas razões para quem é o centro da atividade, mas não para os utentes. Mas, portanto, o que temos ainda previsto são mais 6 equipas, uma na ULS do Norte Alentejano, uma na ULS de Castelo Branco e, depois, no Aces de Baixo Foga, no Aces Lisboa Norte, no Aces Braga Cava Dum e no Aces Porto Oriental. Isto para lhes dizer que estamos a trabalhar, apesar das dificuldades de um ano, com as características que tem este em que nos encontramos todos. Depois, adicionalmente, é evidente que estas equipas devem ser dotadas de recursos humanos e materiais proporcionais ao número de habitantes que são atendidos em cada acesso, por forma a prestarem cuidados especializados no domicílio. As consultas de ambulatório e consultadoria aos restantes profissionais de saúde. E há, portanto, aqui a importância do reforço dos recursos humanos, relativamente aos quais nos temos confrontado com a seguinte dificuldade. Temos, sobretudo, especialistas em medicina geral e familiar a trabalharem nesta área. Para efeitos daquilo que é a progressão na carreira médica, esta atividade, sendo uma atividade recente, não está ainda integralmente refletida naquilo que é a avaliação do percurso profissional e, portanto, da parte dos próprios, para além da dificuldade de se libertarem das suas tarefas de medicina geral e familiar, mas há também alguma tendência a manterem essa ligação aos cuidados de saúde primários, porque é aquilo que, no fundo, depois lhes dá o currículo suficiente para uma progressão na sua carreira, que é a carreira de medicina geral e familiar. São aspectos que temos discutido longamente e sobre os quais temos refletido também longamente e que iremos continuar a aprofundar e a trabalhar com outros parceiros cuja atuação nesta área é absolutamente indispensável e a atuação coordenada. Depois, ainda a propósito de formação, insistir que o plano estratégico de desenvolvimento dos cuidados paliativos tem uma aposta clara na formação para todos os profissionais de saúde ao nível da formação pré e pós-graduada, também já aqui foi referido, e que sublinhar que todas as escolas médicas têm também, neste momento, formação em cuidados paliativos, que é obrigatória, de resto, entre as escolas, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na Universidade de Braga e do Algarve. A Comissão Nacional de Cuidados Paliativos tem também apostado em protocolos com várias escolas de psicologia, de serviço social, escolas de enfermagem, no sentido, de, de facto, densificar, robustecer estas competências. Apesar de tudo, em Portugal há apenas 59 médicos com competência em medicina paliativa, pela ordem dos médicos, e a diferenciação em enfermagem nesta área, embora recentemente aprovada, está ainda em fase de estruturação. E, portanto, esta é a realidade dos recursos humanos. Não quereria deixar de referir ainda a este propósito que, no período relativamente ao qual este relatório incide, foram atendidos 3.614 utentes em unidades de cuidados paliativos, e que, de 1 de janeiro a maio de 2020, a fim de maio de 2020, como já foi referido, foram atendidos 7.000 utentes só neste período. E, portanto, isto mostra que temos aqui um reforço daquilo que é capacidade de resposta. Uma resposta que tem contato com vários parceiros, inclusivamente a Fundação La Caixa, mas também um conjunto de outras entidades. E a esse propósito dizer-lhes que, sem prejuízo desse trabalho, naturalmente de coordenação e de cooperação que procuramos desenvolver, de facto entendemos os cuidados paliativos como também com uma vertente altamente complexa e sofisticada da medicina e, portanto, da qual os hospitais centrais, universitários, não se podem afastar. E, por isso, não só estamos a trabalhar na instalação da unidade de cuidados paliativos do IPO de Lisboa, mas também na resposta em equipas intrahospitalares pediátricas especializadas. Uma no Centro Hospitalar de Lisboa-Norte, outra no Centro Hospitalar de Lisboa-Central, em Coimbra, no Porto e no São João. Portanto, a ideia é ter cinco equipas neste momento do Centro Hospitalar de São João está já no terreno. Adicionalmente, vamos agora proceder a curto prazo à avaliação daquilo que é a implementação do plano estratégico, que terminará em 2020 e, naturalmente, que teremos que avaliar as condições para prosseguir o reforço dos cuidados paliativos em Portugal, fazendo-se também alguma avaliação, que pretendemos que seja, que possa ser aberta e participada sobre aquilo que é a estratégia de desenvolvimento desta área, que, como bem sabem, é bastante, de alguma forma discutida, no sentido de saber se devemos continuar a aprofundar esta linha mais de cuidados, enfim, de suporte, ou no sentido de saber se devemos ser mais robustos em termos de respostas com base em respostas institucionalizadas, por assim dizer. Estes são as grandes linhas daquilo que tem sido o trabalho que temos desenvolvido e, portanto, em síntese e para terminar, referir alguns números. Portanto, a nossa base, 40 a 50 camas por um milhão de habitantes, temos 387 em 391 a 491, que seriam as nossas referências. Equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, deveríamos ter 54, neste momento temos 27, equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos, uma por hospital, temos 44, em termos de equipas pediátricas, deveríamos ter 5, temos neste momento uma em funcionamento e temos, portanto, um caminho já percorrido, mas também um longo caminho para percorrer a este nível, sem dúvida nenhuma que isto implica aprofundar a articulação com a Ordem dos Médicos, com outros parceiros e também, naturalmente, com aqueles que, como o Observatório Português dos Cuidados Paliativos, trabalham estes temas e os analisam. Não sei se algum dos senhores secretários de Estado, o senhor secretário de Estado da Saúde, recordou-me aquilo que eram os rácios de densidade recomendados para os profissionais nesta área, eu não os referi especificamente, mas penso que eles também são conhecidos de todos e também é conhecido o caminho que temos para fazer ainda em relação a este tema. Muito obrigada, senhor presidente.